Teranzo, vitória importante ontem conquistada na raça e para você é um gosto especial já que fez o primeiro gol com a camisa do Atlético? Sim, estou muito feliz por o Atlético e o pessoal também, muito feliz contra um rival difícil que joga bem e por suerte pudemos lograr uma vitória muito importante para seguir o cupo para a Vaga Libertadores. Agora, comemoração do gol, todo mundo viu, sinal que vai ter estreia com o pai também. Sim, sim, estou muito feliz com a minha namorada, vamos ser pai, muito feliz, ele está esperando para dezembro, então por suerte puder fazer um gol e comemorar para ele. Agora um tempinho para comemorar e agora já retoma toda a concentração e foco para a próxima partida contra o Santos, o que você está esperando desse jogo? E agora temos que trabalhar, temos mais um dia para trabalhar e depois enfrentar a um time que joga muito bem também, acho que vai ser um bom partido e temos que fazer a vitória para seguir luchando aí.